É, eu falei que tava perigoso É, a favela tá pegando o furo É, era tiro de lá e de cá Era mãe correndo pra salvar Mas não fico perdido no muro É, o começo já está fechado É, a favela já está programada Só, peço a Deus pra te abençoar E o seu caminho iluminar E tirar a dor da dor e os espinhos Só, peço a ti uma oração, paz e amor Pode ver meu irmão E vencer o ator por você Quem nunca temeu Quem nunca chorou Quem nunca perdeu Amigo, irmão, paz e dor Quem nunca temeu Quem nunca chorou Quem nunca perdeu Amigo, irmão, paz e dor Quem nunca perdoou É, eu falei que tava perigoso É, a favela tá pegando o furo É, era tiro de lá e de cá Era mãe correndo pra salvar Mas não fico perdido no muro É, o aberto já está fechado É, o aberto já está programada Só, peço a Deus pra te abençoar E o seu caminho iluminar E tirar a dor da dor e os espinhos Só, peço a ti uma oração, paz e amor Pode ver meu irmão E vencer o ator por você Quem nunca se viu Quem nunca perdeu Quem nunca perdeu Amigo, irmão, paz e dor Quem nunca se viu Quem nunca chorou Quem nunca perdeu Amigo, irmão, paz e dor É, eu falei pra você Que o bando tá por igreja Mais uma tia Dona Maria Cria do povo Uma educação de moleque Não, de noite, de dia Comigo, periado Deus, moleque, de via Eu queria me dizer Que tu imagina as casias Chega de me dizer Que tu imagina a casia Apesar da vida difícil Ela dizia Que seu sonho maior Era a paz Na noite um dia Quem diria A menção da Silva O homem perdido Hoje recatando vidas Agradeço a você MC, MC, Raio Pertinho É o clube de vocês Quem nunca temeu Quem nunca chorou Quem nunca perdeu Um amigo, irmão, paz e dor Quem nunca temeu Quem nunca achou Quem nunca perdeu Um amigo, irmão, paz e dor O 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 paz e dor